Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal, uau, para ficar legal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. O vídeo de hoje é brincando com escolinha com meus alunos. Oi pessoal. Você será a mais bonita da escola. Ela também quando me irritam só vai entrar. Então vamos começar. Olha o jeito do jubiscretinho estudar. Gente, eu esqueci do meu óculos, mas já peguei. Agora, alunos, a gente vai fazer a chamada. Vamos pegar uma canetinha roxa. Quem quer qual a cor da canetinha roxa? Alunos, eu vou começar a chamada. Olha, tem a alfabética. Alice, pequeno. Jubiscretinho. Eu estou aqui. Espera. Ah não, desculpa. Bia, cachorrinho. Au, 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 au. E o bisqueletinho? Estou aqui, galera. Maria. Oi pessoal. Meu Deus, faltou o joão aqui. O joão preguiçoso. Ficou dormindo de manhã e dá uma preguiça. Não, faltou a Larissa. Estava com dor de barriga. Ficou dormindo de manhã e dá uma preguiça. Ah, faltou a Anaone. Nossa, quanta gente falou. Não, desculpa. Só faltou uma Anaone. Au, 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 au. Todos viriam. Só uma que faltou. Boa jeito do Jubiscretinho estudar, mãe. Ó, tinha um Jubiscretinho fazer assim, eu vou dar nota zero. Ai, eu vou parar então. Não quero ganhar zero. Uhul, uhul, uhul. Jubiscretinho. Uhul. Para. Ai, tá bom, professora. Vamos começar? Vamos. Vamos escrever. Hoje a gente vai aprender os dias dos meses. Você sabe? O cachorro vai falar. Um. O cachorro não está zero. Aí, isso. Três e sessenta. Seis. E depois eu faço. O cachorro não está zero. Três e sessenta e cinco. Três e sessenta e seis. Alguém acertou, professora? Sim, é a Alice. Ai, como é a Alice. Três e sessenta e seis. Quase, Jubiscretinho. Só faltou um. Quase que acertei. Por que tem mais um dia? Porque nesse ano, em fevereiro, tem vinte e nove dias. Nos outros, era vinte e oito. Ah, então é por isso que eu errei. Por que ter mais um dia nesse ano? Mas, como você quase acertou, vou dar um nove mesmo. Ei, viva! Você, eu vou dar zero. E você, eu vou dar oito. Ei. Olha, os cachorros estão chorando. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ah, vou dar certo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Agora, daí, vai que eu ficar te me irritando. Ô, professora, você, eu quero ir no banheiro fazer xixi. Pode ir, daí ele tá irem toda hora. Já tá, tá bom. Tá. Então, já voltei. Agora? Vamos copiar o texto. A professora vai editar. Dita o texto pra eles. O texto é... Eu não sei. Diversão. Diversão. O tema é diversão. E no final, quem acabar vai poder fazer um desenho. Professora, posso ir tomar água? Pode. Jusquitinho, volte rápido. Que eu tô passando o texto. Tô quase acabando. Então tá bom. Agora podem copiar. Tá bem. Então tá bom. Juntou. Voltei, professora. Voltei. O que que é pra fazer, professora? Copiar o texto. Ah, eu tô com preguiça. Então pede pra sua amiga te ajudar. Eu não vou ajudar, porque você é preguiçoso. Só eu copio, professora. Ah, então a Alice, ela vai quando o pessoal perde minha vida. Como a Alice já terminou, eu vou passar a parte 2. Eu não fiz nem a parte 1. Tô com uma preguiça. Ah, eu esqueci de entregar as folhas. Vamos entregar. Da Alice. E para, da Alice é outra. Desculpa. Essa. Obrigada. Au, au. E essa daqui é pra mim, pra colocar as gotas. Tá bom. Então estudem. Terminaram? Sim, terminamos. Sério que precisa. Fiz só uma linha. Ai, meu Deus, jubisquetinho. Deixa eu ver. Sim. Meu Deus, jubisquetinho. Você nem tem, nem tô conseguindo entender, olha. Meu Deus, que jubisquetinho. Que preguiçoso. Deixa eu tentar bem de perto aqui. Hum. Oi, professora. Não me der zero. Beijo. Ai, Sebra, não adianta fazer chantagem com a professora jubisquetinho. Jubisquetinho. Vou dar a nota. Depois eu falo. Ai, ai, ai. Que amarela que ela me dê um dez. Faz mesmo. Pronto. Já dei a nota. Depois eu entendo. Jubis, agora Alice. Alice. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo certinho, professora. Depois vocês vão copiar a parte dois. Muito bem, Alice. É. É certo. Tô dando qualquer um. Vai bem. Ai, jubisquetinho. Não seja preguiçoso. Nossa. Já dei a nota. Nossa. Agora vamos ver o cachorrinho. É, wau, 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 wau. Esse cachorrinho fica só visitando com essas latidinhas. É, wau, wau, wau. Fala aí, cachorrinho. Jubisquetinho. Você vai ficar sem crente. Ficar xingando o amiguinho. Parei, parei, parei. Cachorrinho lindo. Vamos ver. Vamos ver. Parabéns, cachorrinho, só errou uma parte, esqueceu do ponto Ai, viu papai, você esqueceu do ponto Pois é, filho, foi mal, foi mal Agora vamos colocar Porque esqueci do ponto, eu vou dar uma nota meio boa Pronto Agora é a minha, professora Garanto que essa preguiçosa não fez nada Eu fiz sim, porque eu sou muito estudiosa As duas são amigas, não é? São amigas, nós brincamos no recreio Não é verdade, amiga, a gente tu guarda de brincar Mas de passar batom, rebocou-se tudo essa marinha Mais, jubiscretinho que fez Vou abaixar a sua nota Tá bom então, vou ficar quietinha E daí, como que foram os alunos na prova? Alguns foram ruins, alguns foram bons Então diga a nota, vamos lá Eu vou entregar as formas O texto Jubiscretinho Mostra a nota do jubiscretinho 5,0 Cris, não, ai, ai, ai Minha mãe vai brigar comigo Alice, 10,10 Nossa Cachorrinho, esqueceu do ponto Mas 9,10 Tá bom Ah, Maria, 10,10 É, essas meninas aí, olha Então, pessoal, gostaram do vídeo? O vídeo, gente, se vocês quiserem, eu faço dois Escrevam aqui no comentário É, deem muitos likes E se inscrevam no canal Uh, uh, uh Seja o notrão Deixa o seu like E se inscreva no canal Pra ver as nossas aventuras, pessoal Gente, o jubiscretinho vai mostrar Pra sua mãe Pra mostrar isso daqui Ui, ui, ui Eu vou estudar mais a próxima vez Todo mundo vai mandar mostrar pra mãe Então tá bom, pessoal Beijos e se inscrevam no canal E se inscrevam no canal